Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Enem. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora resolver essa questão. O funcionário de uma loja tem seu salário mensal formado por uma parcela fixa de R$ 675,00 mais uma comissão que depende da quantidade de peças vendidas por ele no mês. O cálculo do valor dessa comissão é feito de acordo com estes critérios. Até a quinquagésima peça vendida, paga-se R$ 5,00 por peça. A partir da quinquagésima primeira peça vendida, o valor pago é de R$ 7,00 por peça. Represente por Q a quantidade de peças vendidas no mês por esse funcionário. E S de Q o seu salário mensal em real nesse mês. A expressão algébrica que descreve S de Q em função de Q. Ótimo, nós temos então aqui duas funções. Se o Q for menor ou igual a 50 peças, a forma de resolver seria a seguinte. O salário do funcionário, S de Q, seria R$ 675,00, mais uma comissão, e essa comissão é de R$ 5,00 por peça até a quinquagésima peça. Ou seja, mais 5 vezes o quê? Se você olhar para as alternativas aqui, já não tem nenhuma alternativa. Perceba que aqui é 625 mais 5Q. Portanto, não teria alternativa lá. Agora vem a outra possibilidade, seria se Q for maior que 50. E aí, como ficaria a remuneração dele? O S de Q. Ele vai ser remunerada pelas 50 primeiras dessa forma. Ou seja, seria o S de 50, mais R$ 7,00 por peça vendida excedente a quinquagésima. Então, 7 vezes a quantidade de peças, como é maior que 50, ele não vai ganhar R$ 7,00 por todas as peças. Só pelas excedentes das 50. Então, S de Q seria equivalente a S de 50, que é essa daqui. Portanto, seria 675 mais 5 vezes 50, mais 7Q, menos 350, mais 7Q, menos 350. Então, S de Q seria igual a 675, 5 vezes 5, mais 5 vezes 50, dá 250, mais 7Q, menos 350. Se eu pegar 250 e subtrair 350, daria menos 100. Então, então, essa conta vai dar menos 100. Então, vou pegar desse número aqui e vou tirar 100. Portanto, S de Q seria igual a 575, mais 7Q. Então, seria esse valor. Portanto, a função seria de 575, mais 7Q. Se Q for maior que 50, essa bateu. Só que, realmente, a primeira não tem como bater. Se Q for menor ou igual a 50, seria 675, e não 625. Portanto, a questão não tem alternativa.